2022 chegou e você não tirou do papel a ideia de criar conteúdo pra internet, fazer um canal no YouTube ou quem sabe criar conteúdo pro Shots ali do YouTube ou Reels do Instagram, TikTok mas você não quer aparecer nos vídeos porque você tem vergonha, você é tímido ou sei lá, pode ser qualquer outro motivo que você não quer aparecer mas agora acabou a sua desculpa porque eu tô trazendo pra ti aqui uma ferramenta que te possibilita criar conteúdo pra internet aí sem precisar você aparecer, cara ela é ótima, você pode usar somente a sua voz ou pode quem sabe usar a voz do Google se você não quiser usar a sua voz mesmo cara, agora eu não tenho mais desculpa de você criar o seu conteúdo aí fica ligado que eu vou te mostrar essa ferramenta agora mesmo a ferramenta que eu tô falando pra vocês é essa ferramenta aqui chamado Animal Fala é um aplicativo que eu vou deixar o link pra download aqui na descrição vocês vão baixar e instalar no seu celular e aqui eu vou explicar basicamente como ele funciona esse aplicativo ele funciona dessa maneira você pega uma imagem ali e ele começa a fazer aquela imagem e falar ela vai se comunicar como se realmente fosse um vídeo e não uma imagem e ele trabalha muito com conteúdo de animais mas você não precisa se limitar a isso você pode pegar um anime e fazer ele se movimentar e falar ali e usar sua voz pra dar uma voz a ele, né? aquela foto que você pegou ali então como eu falei pra vocês, não precisa se limitar mas eu vou usar aqui as imagens que ele já possui pra me fazer uma demonstração aqui pra vocês mas depois também eu vou adicionar uma imagem, tá? que eu baixei eu também vou deixar um link aqui na descrição de um site onde você pode baixar a imagem em vídeos que vocês não vão ter problema com direitos autorais aí, certo? enfim, vamos lá aqui ele tem algumas imagens de cachorro, gato e olha essa beldade aqui eu acho essa imagem aqui muito bonita, muito bem feita e aqui vocês conseguem ver como ele já vai movimentando a imagem isso aqui é uma imagem mas olha como a movimentação fica parecendo mesmo o que é, o gato tá se mexendo ali era um vídeo mas na verdade isso aqui é uma imagem que ele faz se movimentar e eu vou mostrar pra vocês como ele faz isso mais na frente, tá? e pra você usar essa ferramenta aqui é muito fácil, cara é muito prático de usar também basta você selecionar aqui nesse ícone que tem no meio pra você iniciar a gravação você seleciona nele que ele vai começar a gravar tudo que você fala vou selecionar aqui e agora eu vou falar, né? deixa o like aí pessoal se inscreve no canal aí e ativa o sininho não vai deixar de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo que a gente tem aqui já acabei de gravar aqui vou selecionar em stop pra finalizar e agora eu vou dar um play aqui pra vocês ouvirem, né? vou me calar aqui pra vocês ouvirem o que ele gravou deixa o like aí pessoal se inscreve no canal aí e ativa o sininho não vai deixar de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo que a gente tem aqui aqui ele gravou aqui o som que vocês acabaram de escutar foi o som original mas você pode alterar o tom da sua voz você pode deixar um pouco mais rápido também então eu vou alterar o tom aqui vou deixar um pouco mais fino ele vai deixar minha voz um pouco mais fina ele dá uma atualizada vou reproduzir novamente como vocês viram aí ele aumentou o tom ali ele deixou meu tom um pouco mais fino você pode aumentar a velocidade vou diminuir o tom aqui vou aumentar a velocidade, né? ele falar um pouco mais rápido vou reproduzir e cara, essa ferramenta é muito ótima além disso, né? de você gravar sua voz você pode dar uma aparência melhor a ela você pode colocar aqui um óculos por exemplo escolher aqui um óculos pra deixar nesse gatinho aqui pra ficar da hora ficou bem engraçado assim, velho eu botei esse óculos aqui curti demais mas não só colocar óculos, né? tem várias outras coisas que você pode fazer colocar aqui uma gravatinha nele você pode fazer umas alterações aqui e personalizar um pouco mais, né? cara, essa ferramenta é muito incrível eu mostrei aqui pra vocês como ela funciona agora eu vou ensinar como você vai aplicar uma imagem depois eu vou ensinar vocês a salvar também, tá? então eu vou sair aqui vou pegar uma imagem agora que eu baixei, tá? vou selecionar aqui no meio eu baixei também uma foto de um cachorrinho um cachorro, né? então eu vou usar ela também baixei nesse site que eu tô falando pra vocês, tá? então eu vou usar é esse aqui, ó essa foto aqui vou escolher o dimensionar aqui o tamanho é dimensionar porque ele ele deixa ele só um tamanho 4x4, né? de uma foto então conclui aqui já o tamanho é vamos esperar ele tá escaneando ali, ó ele posicionou onde é que tá o olhinho do meu cachorro pra ele fazer ele piscar e tal e aí você vai ajustando aqui também, ó ajustando o olhinho se ficar um pouco errado, né? a marcação ele ficou ali um pouco errado eu vou ajustar aqui já ficou certinho a boca tá bem selecionada a orelha também agora eu vou selecionar aqui pra aplicar selecionar, aplicou e ele já faz ali o movimento, né? e aí você vai escolhendo uma imagem que deixa a movimentação melhor ainda, né? essa daqui não ficou tão legal mas ficou engraçado também eu escolhi esse cachorro porque eu achei ele engraçadinho e aí você pode gravar a sua voz novamente, né? eu vou gravar novamente aqui pra vocês verem e aí eu vou salvar deixa o like aí meu querido não se esquece deixar o like aí até, pelo amor de Deus pra me comprar o leite das crianças vou aumentar o tom e vou reproduzir pra vocês deixa o like aí meu querido não se esquece deixar o like aí até, pelo amor de Deus pra me comprar o leite das crianças então, ele não ficou muito perfeito aqui a minha movimentação porque como eu falei pra vocês depende também da foto talvez eu não tenha escolhido uma foto bem legal assim pra ele fazer a movimentação ou na hora de fazer as marcações eu poderia ter colocado um pouquinho mais pra baixo pra ele fechar o olho direitinho, tá? você vai ajustando aí conforme a qualidade que você deseja até ficar bem direitinho na imagem que você escolheu e aí na hora de salvar você pode selecionar aqui em guardar e compartilhar pra você salvar agora a imagem ele tá carregando aqui tá salvando foi um pequeno videozinho que eu fiz, né? ele vai salvar um pouquinho mais rápido quanto maior o video mais tempo vai levar pra salvar concluindo aqui pra salvar agora e pra concluir aqui agora pra finalizar a gente pode compartilhar esse nosso vídeo que a gente acabou de criar ele pode compartilhar no nosso Instagram diretamente ali nos stories e assim você pode compartilhar em qualquer uma dessas redes sociais diretamente mas de qualquer forma o video vai ficar salvo na sua galeria automaticamente ele salva aqui nessa galeria então você pode ver aqui na sua galeria que vai ter esse video lá salvo, né? eu tenho até dois videos aqui já salvo mas aqui o meu videozinho que a gente acabou de fazer lá, né? tá salvo aqui na minha galeria eu, como eu falei pra vocês depende da imagem que você vai escolher mas é dessa forma que você vai criar aí conteúdos, né? criar conteúdos divertidos pra YouTube Shots ou Reels ou quem sabe aí o TikTok dá pra fazer uns conteúdos muito da hora então não tem mais desculpa deixa o like aí se você concorda se inscreve no canal aí também e eu te vejo aqui no próximo vídeo valeu tamo junto sempre tchau, tchau tchau, tchau tchau